Uma festa importante aqui, né, porque valoriza a cultura caissara. A gente vai contar aqui com apresentações musicais, com comidas típicas caissara, atividades para o público infantil. A gente fez uma ampla divulgação da festa. As barcas vão ser disponibilizadas gratuitamente para a população. Podem ser pegas ali atrás da alfândega durante o período todo, até as 23 horas da noite, né. Então é uma ótima oportunidade para estar vindo a população santista, os turistas, a família, os amigos. Vai ser uma ótima festa. Essa festa para nós é muito significativa, porque é pelo padroeiro da nossa comunidade, que é do Padroeiro Bom Jesus da Ilha de Ana. E há cinco anos que não tem essa festa. Tem as barracas, que tem doces, salgados, a tainha na brasa, as porções de camarão, peixe, isca de peixe, marisco. Tudo que é frutos do mar, que é tradição da comunidade. O pessoal que não conhece a comunidade está conhecendo. O pessoal que não conhece a comunidade está conhecendo. O pessoal que não conhece a comunidade está conhecendo. O pessoal que não conhece a comunidade está conhecendo.